Treino de sprint. Como eu faço para melhorar a minha velocidade de sprint ou então a minha repetição? O meu nome é Cris Silva, eu sou treinadora da alta performance ciclismo e também sou atleta de ciclismo e eu estou aqui hoje para passar para você como você faz um treino de sprint para melhorar a sua velocidade máxima e também para melhorar a sua capacidade de acelerações. Antes de escrever o treino para você, eu quero conceituar essa questão do sprint e passar para você algumas diferenças entre sprint, aceleração e repetições de sprints. Muitas pessoas confundem isso na prática e eu quero trazer essa clareza aqui para você. Um pedido rapidinho, se você ao longo desse vídeo entender que esse conteúdo está fazendo a diferença para você deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal para que você possa ser notificado todas as vezes que a gente colocar um conteúdo novo. Vamos lá então? Vamos falar sobre treino de sprint e como vocês fazem para se destacar nessas situações? Pessoal, é o seguinte. O que é um sprint? Sprint é uma rápida aceleração caracterizada pelo final de uma competição ou final de um treino. Quem nunca combinou com o amigo? Sprint na placa, ou seja, faz uma aceleração rápida e termina ali na placa. Isso é um sprint, onde praticamente acabou o treino ou acaba-se a competição. Mas, durante o treino e durante as competições, tem o que chamamos de acelerações. Que são também curtos sprints, pequenos sprints e não necessariamente são caracterizados por essa chegada, por finalizar a atividade. Então, no treinamento diário a gente chama de aceleração. E aí, quando a gente vai para um sprint, é aquele que finaliza a atividade, é o último ato da atividade daquele dia. Aí é um sprint. Mas ainda tem a repetição de sprint, ou seja, a repetição de acelerações. E o treino que eu vou passar para você aqui hoje vai atender essas três questões. Mas, ao sprint, que é aquela capacidade que você tem de colocar uma velocidade máxima ao final de uma atividade, ou a constantes acelerações e também a recuperação entre essas acelerações. É importante também que você que está assistindo esse vídeo, esteja consciente de que sprint não é algo que é feito apenas no ciclismo de estrada. No mountain bike, sprints e acelerações, ou curtos sprints, é mais utilizado do que no ciclismo de estrada, principalmente no XCO, onde você está o tempo inteiro reduzindo e aumentando a velocidade, reduzindo e aumentando, decorrente das alterações que tem no percurso. Então, você mountain biker que está assistindo esse vídeo, vai até o final dele, porque você precisa melhorar o seu sprint. Você precisa melhorar a sua capacidade de acelerar e você também precisa melhorar a sua capacidade de se recuperar entre essas acelerações. Agora, a gente vai partir para a parte do treino. Entendido o conceito de sprint, entendido a importância, quem faz, quem não faz, vamos para o treino. Pessoal, é o seguinte, treino para melhorar o seu sprint máximo. O que você tem que fazer? Treino de torque com a cadência baixa, esforços curtos e máximos. Você pode fazer no plano ou você pode fazer em subida. Eu recomendo que seja feito, sim, subida, uma subida leve, mas principalmente no plano. E entenda, esse treino de torque é um tiro que você vai fazer com uma cadência bem baixa, uma marcha bem pesada e 10 segundos, mais ou menos. Recupera. Outro tiro de 10 segundos. Quanto que eu recupero, Cris? Mais ou menos 5 minutos. Cris, 5 minutos girando para recuperar, para eu fazer um esforço de 10 segundos? Sim. Por quê? Porque nesse trabalho, o objetivo é aumentar a sua aplicação de força no pedal. E aí, você precisa se recuperar totalmente desse esforço de 10 segundos para repetir. Você pode fazer antes? Pode. Mas não é garantia que você estará totalmente recuperado. E ainda tem mais um detalhe. Para ciclistas que são mais oxidativos, eles muitas vezes se sentem recuperados muito rápido. Aí, até menospreza essa capacidade de imprimir força de alguns ciclistas. Sabe aquele amigão seu que faz aquele sprint e está morto depois? E você sprintou, mas está inteiro. Será que você colocou sua força máxima nesse sprint, nesses 10 segundos de torque? A probabilidade que não é muito grande. Geralmente, essas pessoas que sprintam e depois ficam muito cansadas, é porque elas conseguem colocar o máximo da sua potência nesse tempo estipulado. Também, se estiver mal condicionado. Mas, se ele estiver mal condicionado, você vai perceber logo. Por quê? Porque você vai ganhar dele. Seu sprint vai ser mais rápido. Agora, se você fez um sprint com seu amigo. Seu amigo fez uma velocidade maior que a sua. Ele demorou para se recuperar. E você recuperou rapidinho, é porque você não deu o máximo que você poderia. E, às vezes, não é porque você não tem. É porque você não consegue. Isso é treino. Para você conseguir fazer isso, você tem que treinar. Tá bom? Então, respeite o intervalo entre os esforços, para que você consiga recrutar cada vez mais fibras atuantes nesse tempo de sprint. Beleza? Esse aí é um treino que você tem que fazer. Quantas repetições? Oito repetições dentro de um treino. Acaste faz a parte específica. Depois, você vai fazer o seu giro para resfriamento. Beleza? Um outro treino que você tem que fazer para você melhorar a sua capacidade de sprint máximo é agilidade de cadência. Ou seja, para você sprintar, não basta você ter força para colocar um marchão e partir. Você também tem que, naquele marchão, naquela marcha pesada, ter uma alta capacidade de cadência naquele tempo. Então, o outro trabalho que você vai fazer é, partindo ali de uma velocidade no plano de zona 2, marcha leve, cadência alta, em pé na bicicleta e agilidade. 10 segundos. Recupera. 3, 4, 5 minutos. 10 segundos de novo. Em pé. Tem um detalhe, pessoal. Geralmente, sprint, ele tem que ser em pé. Por quê? Para que você use o seu peso corporal para gerar potência e aumentar a sua velocidade. Ai, Cris, mas eu tenho medo da minha marcha cair, quebrar, minha bicicleta quebrar e eu me estraçalhar todo no chão. Se o seu equipamento estiver ok, fique tranquilo. Então, você não vai sofrer queda por isso. O seu equipamento, a sua bicicleta de ciclismo, ela é projetada para você trocar de marcha em alta velocidade e em pé na sua bicicleta. Se o seu equipamento está duvidoso, revise ele antes de fazer esse treino. Beleza? Então, aqui está o treino. Esses dois treinos, se você fizer ele, você vai conseguir melhorar a sua capacidade de desenvolver uma alta velocidade em um curto espaço de tempo. Em 10 segundos, por exemplo. Automaticamente, você vai melhorar o seu sprint. Certo? Só que tem alguns detalhes. O sprint em si, você tem que ter a estratégia certa da onde você vai partir, qual a direção que está o vento, se você vai partir de perto, se você vai partir de longe, se você vai partir por dentro da curva, se você vai partir por fora da curva. Então, não é só aplicar a força, é ter uma leitura de movimentação do grupo no qual você está pedalando, para você realizar esse sprint, estando bem treinado, consequentemente, ganhar ele. Beleza? Tem mais um detalhe nessa questão do sprint. Você tem que chegar ao final. E é aí que muita gente pega. As pessoas querem só melhorar o seu sprint. Mas, e como você chega para sprintar? Aí aquela pessoa, ela treina tanto sprint, tanto sprint, tanto sprint, só que ela esquece de trabalhar outras capacidades físicas dela, como a sua capacidade aeróbica, como o seu limiar, como o seu VO2. E aí, num grupo, treinão, final, chega morto para sprintar. E aí não tem mais força. Não é que você não tenha um bom sprint, é que você está chegando muito cansado para sprintar. Então, aqui, eu quero trazer você para refletir comigo. Entende que o ciclismo, a prática do ciclismo é um quebra-cabeça? Não é só aquilo que você quer fazer. Ah, eu quero melhorar na subida, eu vou só treinar de subida, subida, subida. Quais são as capacidades que eu vou ter que melhorar para andar bem na subida? Quais são as capacidades que eu vou ter que melhorar para sprintar bem? Eu passei para você o treino de sprint, mas entenda, você tem que chegar bem para sprintar. Não adianta você ficar no percurso porque você não tinha resistência, porque você teve câmeras. A sua condição física tem que propiciar que você chegue bem, chegue forte, com as pernas boas, para você sprintar. Se você tem essa capacidade, com esse treino que eu te passei aqui, você vai conseguir melhorar o seu sprint. Além daquela leitura que eu acabei de falar, da parte estratégica, de onde você vai partir. Se você tem um sprint rápido ou um sprint mais lento, que é longo. Aí você vai partir de perto ou você vai partir de longe? Reflita sobre tudo isso para que você consiga se destacar em um sprint. Eu prometi para você que eu vou falar também sobre os treinos para melhorar as suas acelerações. Acelera, para, acelera, para. Tem muita gente que tem dificuldade nisso, só que esse vídeo vai ficar muito longo. A gente já está com 11 minutos. Se eu for trazer tudo aqui, vai ficar longo e vai passar de 20 minutos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo agora, finalizar esse. E amanhã eu vou trazer para você a segunda parte desse vídeo. Que é como melhorar as suas acelerações e a sua recuperação nessas acelerações. Combinado? Lembra o pedido que eu fiz no começo? Gostou desse vídeo? Eu te ajudei de alguma forma? Então deixe seu like. Fala para o YouTube. YouTube, esse vídeo que a Cris gravou é legal e mais ciclistas precisam assistir ele. Deixando seu like você vai fazer isso. Além de se inscrever aqui no nosso canal, para que todas as vezes que a gente coloca um conteúdo novo, você vai ser notificado em primeira mão, vai correr aqui e já assistir e aprender um pouco mais sobre treinamento. Conto com você. Bora lá então. Amanhã eu trago o segundo vídeo para você. Até mais.